Um, 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 deixa conhecer o terreno, deixa conhecer o terreno, opa! Cuidado, Azabranca, cuidado, Azabranca, deixa conhecer o terreno. Isso, deixa ela conhecer, senão vai cair. Opa, cuidado, cuidado. Deixa conhecer o terreno, Azabranca, deixa, para um pouquinho, deixa ela parar um pouquinho pra saber o que é que ela tá fazendo. Isso, sai fora, sai fora, sozinho. Opa, sai fora, o que é isso, opa? Agora o bandão mandou ruim, hein? Isso, não cabeia muito não, vamos pegar, vamos pegar. Isso, correu, correu, correu pra lá, correu pra cá. Ruim, menino, sai da frente. Não, filha, tá na mão do Azabranca, vamos pegar para o Azabranca. Isso, menino, é mais rápido, gente. Tá no mundo com a mão do Azabranca, isso, não muda não. Deixa ela parar. Trinta, por maravilha. Caras vindo a propriedade do Sebastião, velha, brava, e dá a boca certa. Ruim, menino, tá na mão do Azabranca. É, Azabranca, vai treinando pra amanhã, hein? Amanhã você não pode ficar engoelhando na frente fácil, não. Foi cair, Ruiz, tem que olhar aí, ó. Pode prender, pode prender. Abre o portão, deixa embora. Solta pra ele na arena, pode abrir, abre o portão. Solta pra ele na arena pra tuviar. Pode soltar. Isso. Isso, levoi até ela, levoi até ela. Amém.